A ordem de entrada é invertida, os dois melhores vão se apresentar agora. Do CERC, Henrique Flores e na sequência o nosso campeão mundial, o Olímpico Arthur Zanetti. Primeiro, Henrique Flores. Henrique, que no primeiro dia de competições, também muito se colocou na segunda colocação, só perdeu pro Arthur, 15.400. Vamos ver se ele consegue chegar a próxima nota que ele conseguiu no Festival Pan-Americano, que foi 15.650. Ele é especialista também nessa prova, muito concentrado, Marcos ali falando com ele. Se prepara pra iniciar, o Marcos coloca ele no aparelho. Aí já ajeitando a mão, botando o protetor bem firme pra não escapar, não ter nenhum deslize. E agora é o momento dele, a prova do dia pro Henrique. Começa com a Imalteza, bem executada, manteve os dois segundos. Vai atrás e executa um embalo, a Malteza. Sobe pro Cristo invertido. Os movimentos de duplo mortal pra frente, seguido de outro Cristo. Agora sim, sobe pra outro Cristo invertido. Muito difícil esse exercício. Agora a gente pode perceber um embalo aparado sendo feito na posição perfeita. Da parada de mãos, ele desce pra uma prancha e vai pra outro Cristo. É, realmente... Tá muito bem nessa prova, o Henrique consegue executar os exercícios. Tem uma nota de dificuldade muito próxima da do Arthur. Um pouquinho mais de erros do que o Arthur Zanetti. A gente vê que ele balança um pouco ainda nesse momento final. Se prepara pra saída. Em duplo mortal esticado com uma pirueta. Um pequeno salto. Comemorar foi uma prova boa. Provavelmente aí vai disputar com o Arthur, que é o grande favorito, logicamente, pra essa prova. Mas não vai ficar muito longe do Arthur, não. O Henrique se apresentou muito bem. Um pouquinho de erros aí nesse final. Um pequeno salto. Mas bom. Mostrou por que é especialista nessa prova e por que vem ganhando medalha nas Copas do Mundo. Enquanto isso, a simétrica, as prova feminina, Jade Barbosa. Teve nota de 13.15. Apesar do choro, de sentir o joelho esquerdo, ela tá liderando essa prova. Com 14.3 o Francisco vem liderando a prova das argolas. 14.3 a nota dele. A gente vê o Henrique. Teremos o Arthur Zanetti ainda. Sempre nesse revezamento com dois finais simultaneamente.